Hey guys, how are you? I am here again, tô aqui de novo. Hoje pra uma coisa diferente, não vou gravar matéria a nenhum ponto pra vocês hoje, tá? Esse vídeo é um vídeo muito especial, justamente porque é diferente dos que eu tenho gravado recentemente, né? Pra vocês. É uma dica muito importante, de verdade, muito importante. Porque nós professores, nós percebemos quando o aluno, o único contato com o inglês do aluno é só conosco. Porque, por causa da dificuldade na leitura, principalmente. Então, vocês sabem, vocês têm consciência, vocês que estudam ou mesmo que já são fluentes, que vocês têm que ouvir outras pessoas falarem inglês, principalmente nativos. Mesmo sem perceber, aquela informação vai ficando e a pronúncia de vocês melhora muito. A pronúncia é moldada. O aprendizado de palavras é muito bom. Palavras, expressões, phrasal verbs, é muito bom praticar isso. Então, ver filme, ver série, o que vocês preferirem, né? A internet oferece um leque aí de coisas. Mas eu aprendi com um aluno meu, que eu não sabia, um aluno meu carinhosamente descobriu e me passou. Como vocês virem, filmes ou séries na Netflix e com duas legendas. Então, em inglês e em português. Isso é excelente, muito legal. Eu já vi e é muito legal mesmo. Ao lado, na direita da tela, ainda fica todos os diálogos que estão rolando. Então, você está acompanhando, vai pintando assim conforme sendo dito e você vai acompanhando tudo. Então, de repente, por exemplo, tem uma palavra que vocês não sabem o que significa ou esqueceu a pronúncia. Você clica na palavra e também aparece os significados da palavra e como a pronúncia. Então, vocês acompanham tudo ao mesmo tempo. Então, é uma verdadeira aula de inglês. É maravilhoso. Essa ferramenta é maravilhosa. E tem uma pessoa, só que tem uma pessoa que é melhor do que eu para explicar esse tipo de coisa, que é a Ludmilla, minha filha. E agora eu vou passar para ela. Espero que vocês consigam. Adoraria ouvir um feedback depois, tá? Porque se vocês conseguiram, se estão gostando, utilizem. Vocês querem aperfeiçoar, querem aprender o inglês, utilizem. De fato, é muito importante esse tipo de atividade, tá bom? Então, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um beijo e aproveitem. Curtam aí. E aí, galera! Isso é o Tietchan Erick anymore. Isso é Ludmilla Barleven, produtora desse lindo e maravilhoso canal. Sim. E antes que eu me esqueça, eu não vou esquecer que nem a Tietchan Ericka, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, subscribe, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que acham que podem gostar dessas dicas de inglês, assim. Hoje é um vídeo um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais diferente para vocês, que eu vou ensinar vocês como colocar uma extensão, lembrando que só funciona para notebook ou computador, que vai dar uma double legend, como a Tietchan Ericka já explicou, uma legenda em português, em inglês, que fica muito mais fácil de vocês entenderem, na minha opinião, e é uma coisa muito top. Enfim, agora, vamos lá. Primeiramente, você vai entrar no Google e vai pesquisar Language Learning with Netflix, e você vai entrar no primeiro link que aparecer no Google. Espera carregar, e aí você vai entrar nessa página aqui, e se você ver, bem ali no canto direito vai aparecer Usar no Chrome, você vai clicar bem ali, no seu canto direito, aí vai abrir uma página em cima para você adicionar a extensão, você vai adicionar. Agora você vai esperar carregar um pouquinho, E agora a extensão está ali do lado. Agora, como vocês podem ver, a legenda dupla já está ativada, aqui do lado, conforme ele vai falando, vai ficando azul, dá para você acompanhar bem direitinho. E se você tiver qualquer dúvida, é só você pausar a série ou filme que você está vendo, clicar na palavra, e vai falar direitinho o que ela é, o que ela significa, e como se fala, claro. Bom, gente, então essa foi a explicação, espero que todos vocês tenham entendido, qualquer dúvida, por favor, comente aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todo mundo, ok? Não se esqueça de subscribe, and this amazing channel, se inscreva aqui, porque aqui todos os vídeos são feitos com muito amor e carinho para todos vocês. Deixe seu like, subscribe, compartilhe esse vídeo, share with all of your friends. Então, é isso, espero que vocês tenham entendido, e uma maneira muito fácil e prática de vocês aprenderem inglês e melhorar a sua pronúncia de alguma forma, ok? Isso foi o vídeo. Bye!